Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre pra você aqui é claro na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da sua rádio Bandeirantes terça-feira dezenove de março de dois mil e vinte e quatro. Tempo para reflexão e olha o tempo neste caso pode sim ser o senhor da razão já que estamos envolvidos em meio a data FIFA e por conta desta data FIFA os campeonatos regionais estão paralisados e não só aqui como também em todo o planeta os campeonatos nacionais já que a Europa tem um calendário diferente também neste momento estão paralisados exatamente para que as datas FIFA sejam respeitadas e as seleções elas possam atuar no caso específico do Brasil serão dois jogos importantíssimos contra a Inglaterra e Espanha vale lembrar a você que desta vez teremos adversários de nível competentes capacitados e que podem testar a seleção brasileira ainda que esse formato de seleção brasileira ainda seja muito prematuro seja difícil até de você avaliar qualquer tipo de situação em relação ao treinador que acaba de assumir e teve dois treinos para comandar a seleção mas é interessante porque porque o Dorival Júnior ele não tem problema de enfrentar adversário de alta qualidade mesmo em início de trabalho muito diferente do que aconteceu com o Tite não estou dizendo que o Tite tinha medo de enfrentar os grandes eu estou dizendo que ele nunca enfrentou os grandes nesse longevo período que esteve à frente da seleção brasileira onde teria tido oportunidades para poder enfrentar em datas FIFA grandes adversários não sei se não houve possibilidade se teve mais dificuldade em relação à agenda mas eu sempre penso o seguinte quando se quer se conquista o Tite tem ótimos números à frente da seleção brasileira mas são excelentes números conquistados contra Bolívia Costa Rica Equador Peru e aí vai Coreia do Sul enfim times africanos menos reconhecidos por porque foram esses adversários que o Tite enfrentou ao longo da sua trajetória na seleção brasileira quer pelas eliminatórias ou pelos amistosos em datas FIFA isso significa que chega uma Copa do Mundo sem ter o nível ideal sem ter o sarrafo elevado a uma altura onde você possa imaginar que olha eu tenho capacidade de saltar acima de dois metros por quê? Porque joguei contra Espanha e venci joguei contra a França e fiz um baita do jogo empatamos em três a três joguei contra a Argentina e tivemos uma vitória e uma derrota enfim você tem adversários que podem balizar o seu atual estágio para disputar uma Copa do Mundo com aquele grupo que você elegeu essa é uma situação interessante e o Dorival Júnior já de cara enfrenta duas pedreiras Inglaterra e Espanha e eu entendo que este seja um ótimo caminho para que a gente já possa começar a avaliar é importante porque o Dorival sabe jogar pelo resultado é óbvio que todo mundo entende que a seleção brasileira tenha que ser propositora que a seleção brasileira pelo seu histórico pelos cinco títulos ela tenha que dar cartas e jogar de mão mas o Dorival é suficientemente inteligente para entender que isso não é para ser efetivado de imediato com muita calma nessa hora primeiro precisa conquistar e depois com muita confiança vai ampliando o seu horizonte em cima daquilo que eu considero ser importante que é uma seleção brasileira propositiva não se esqueçam esse é um período livre principalmente para as equipes que estão disputando as finais dos campeonatos regionais em todo o Brasil e eu sempre digo o seguinte quando você tem tempo para trabalhar você tem tempo para trabalhar você tem como pensar o que fazer neste trabalho e acima de tudo como realizar bem a sua próxima missão e aí e aí a gente vai poder constatar como voltarão as equipes que estão nas finais dos campeonatos regionais em particular aqui em São Paulo Palmeiras Santos Novo Horizontino e Bragantino tem esse período de data FIFA para cada qual analisar o seu adversário Novo Horizontino analisa Palmeiras e vice-versa o Santos analisa o Bragantino e vice-versa como você vai aproveitar esse período o tempo é fundamental e esse tempo principalmente para quem está em semifinal de campeonato paulista é foco total e estudo não do meio mas estudo do adversário e aí a gente vai poder entender quem tem mais qualidade quem tem menos porque independe da qualidade de cada um dos jogadores esta qualidade já é reconhecida todo mundo sabe que o meio campo do Palmeiras é imbatível em termos brasileiros neste momento ninguém tem um meio campo melhor do que você ter Aníbal Moreno Zé Rafael e Rafael Veiga todos sabem da qualidade deste trio impecável que marca muito que taticamente tem uma aplicação impressionante que além de tudo isso tem muita qualidade com a posse de bola e mais muita qualidade na pegada da bola no chute algo que não é comum na maioria absoluta dos jogadores brasileiros então todo mundo sabe que essa pegada que essa qualidade do meio campo palestrino é reconhecida como é que o técnico Abel Ferreira ele vai participar desta qualidade principalmente em relação ao adversário que se mostrou muito perigoso e acabou garantindo a sua classificação a semifinal passando pelo forte time do São Paulo que por acaso ganhou do Palmeiras nas penalidades é verdade mas ganhou do Palmeiras e foi o campeão da Supercopa então é uma administração de tempo interessante que o Abel terá é uma administração interessantíssima também pro Eduardo Batista por quê? Porque ele sabe muito bem que o Palmeiras é mais estruturado e mais qualificado do que o São Paulo o seu adversário das quartas jogará ele tão propositivo quanto jogou tentará ele ser tão encantador como precisou e até em alguns momentos mostrou ser encantador nestas partidas finais do Campeonato Paulista? Esta é uma interrogação até porque quanto mais propositivo você for obviamente você amassa o adversário você marca alto você tira espaço dele mas se este adversário tem qualidade pra escapar se esse adversário tem capacidade pra alongar bolas no contra-ataque ele vai te colocar em risco ele vai te colocar em perigo então é entender o que é que o Eduardo Batista vai buscar neste período onde o único foco é o Palmeiras nesta partida semifinal o outro detalhe interessante o Santos passa apertado pela portuguesa sim passa apertado pela portuguesa tinha jogadores desfalcando a sua equipe é verdade também mas como o Fábio Carilli vai preparar este time que agora enfrenta um adversário reconhecidamente mais forte e o que é interessante com um treinador de muita personalidade do outro lado e que sabe como conduzir o time do Bragantino e não conduz esse time do Bragantino a pouco tempo muito pelo contrário já tem serviços prestados a frente desta equipe que é o Pedro Caxinha aliás dos poucos treinadores do futebol brasileiro que tem capacidade de dizer que se sentiu incomodado pela atuação do seu time e que os jogadores e não ele precisarão dar uma resposta na próxima partida e foi o que aconteceu em relação ao Bragantino no último jogo quando o Bragantino claro de maneira categórica avança diante da Inter de Limeira e chega a esta semifinal não são muitos os treinadores que tem esta capacidade a maioria pensa o seguinte tenho que atacar dentro das quatro paredes tenho que ser firme com meu grupo dentro das quatro paredes mas na coletiva sempre terei que ser eu assumir a culpa de qualquer mau resultado Caxinha faz isso hora ou outra mas em algum momento sabe exatamente como cobrar coletivamente os seus jogadores e inclusive expor publicamente essa cobrança e foi isso que ele fez depois de uma partida final da fase de grupos e depois claramente o que ele faz quando o time conquista esta vaga para a semifinal ou seja ele está numa situação de muito conforto em relação ao seu grupo de muito poder em relação ao seu grupo algo raro no futebol brasileiro onde normalmente a peça mais frágil da engrenagem é o treinador porque porque ele vive tanto do resultado ele vive tanto do seu último resultado para ser mais específico que basicamente ele tem muita dificuldade para poder se impor quando a crise começa a se avizinhar quando aquele resultado que era pródigo ele começa a não aparecer aí ele dá aquela mini balançada e na mini balançada o jogador sente ele sente aquela pegadinha e aqueles que não se sentem confortáveis com aquele determinado treinador começam a se movimentar isso é algo normal dentro de um futebol que tem muitas trocas de treinadores e este é o futebol brasileiro então quando você tem um Pedro Caxinha com esta qualidade com esta confiança você tem um cara diferente eu não tô dizendo que isso vai dar certo ou não eu tô dizendo que é diferente tem personalidade e sabe exatamente como cobrar gostem ou não os seus jogadores ótimo que você esteja por aqui na bandeirantes e é por aqui na sua rádio bandeirantes às 12 horas e mais 12 minutinhos que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter por aqui a melhor informação esportiva aconteceu no seu time você ouve aqui começamos começamos pelo Palmeiras é o Palmeiras que dá cartas e joga de mão é ou não é Gustavo Soler boa tarde boa tarde Elia grande abraço pra você e para todo mundo ligado aqui no nosso área o Palmeiras realiza o segundo treinamento com elenco sub-20 no gramado reformado do Allianz Parque com supervisão de membros do departamento de futebol profissional e também da comissão técnica de Abel Ferreira assim como aconteceu na manhã de ontem e hoje as atividades foram satisfatórias para todo o departamento profissional do Verdão que agora aguarda a liberação do campo de jogo por parte da Federação Paulista de futebol para que o Alviverde possa encarar o novo horizontino na semifinal do campeonato paulista jogando na sua casa no dia vinte e seis de março membros da FIFA estarão no Brasil para fazer a análise do gramado reformado do Allianz Parque e caso esteja tudo certo vão realizar a liberação do campo de jogo para a Copa Libertadores da América e por falar no principal torneio do continente o Verdão está no grupo F e vai fazer a sua estreia entre os dias três e quatro de abril contra o São Lourenço fora de casa e a primeira partida no Allianz Parque deve acontecer entre os dias dez e onze de abril contra o Liverpool do Uruguai além dessas duas equipes o Del Vale também estará no grupo do Palmeiras com o primeiro duelo acontecendo no Equador entre os dias vinte e quatro e vinte e cinco de abril lembrando né Elia que caso Palmeiras chegue a final do campeonato paulista novamente a estreia da Copa da Libertadores da América será entre as duas decisões e aí a partida contra o Liverpool será depois da eventual decisão do campeonato estadual ou com título ou com um possível vice-campeonato do Palmeiras e antes da estreia do Verdão no campeonato brasileiro contra o Vitória duelo que vai acontecer no barradão Palmeiras é o Palmeiras historicamente um time que tem tanta qualidade e tanta estrutura que por mérito acaba chegando a várias finais por mérito acaba chegando a muitas decisões por mérito obviamente acaba tendo um calendário mais apertado do que a maioria absoluta dos outros clubes brasileiros e sul-americanos tudo mérito por isso estrutura por isso elenco são fundamentais para você transcorrer bem numa temporada complicada como essa complicada entre aspas porque ela é muito favorável para quem é talentoso doze horas e mais catorze minutos alô Abel Ferreira é você eu sei que está praticamente fechado mas vocês têm que entender que temos que perceber para já tem que ir lá uma uma vistoria perceber se está realmente tá tudo certo depois perceber como é que os jogadores vão adaptar vai ver mas ainda não tenho a data específica de quando vamos voltar mas volto-vos a dizer este paulistão até agora tem sido um paulistão onde o Palmeiras para além de afrontar os seus adversários têm jogado sempre fora de casa mas não posso deixar de agradecer de coração aos nossos torcedores que fazem um esforço muito grande por nos acompanhar claro que nós gostávamos de ver o estádio cheio mas também entendo perfeitamente é longe a deslocação os transportes que há a seguir de qualquer das maneiras agradeço aos que ficam em casa a torcer verdadeiramente pela nossa equipa pelo nosso sucesso obrigado a vocês mas de uma forma muito especial e carinhosa àqueles que vêm aqui e mais uma vez muito obrigado pelo vosso apoio contamos com vocês eu particularmente quando ganhamos quando perdemos e quando empatamos sabendo que quando nós não ganharmos vamos ter sempre as setas apontadas fruto daquilo que foi que é o elevar o sarrafo e tem que dizer isto são são três anos nesta competição de muito consistentes mas não sei até onde é que nós conseguimos ir mas temos um objetivo que é é de facto ganhar esta competição bom esse é o objetivo comum dos quatro que lá estão aliás era o objetivo de todos que começaram mas obviamente uns tem mais outros menos potencial o Palmeiras de longe é a equipe que mais potencial tem pra vencer e pra ser tricampeã paulista não significa que será aliás um tricampeonato que o Palmeiras conquistou em mil novecentos e trinta e dois trinta e três e trinta e quatro informações do São Paulo pra você ai 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 ele fica alô PDV um abraço fala ele um abraço pra você pro amigo ligado aqui no nosso área o Tadieres da Argentina e o Cobressal do Chile serão os dois próximos adversários do São Paulo que terá esses dois compromissos o primeiro contra o Tadieres fora de casa na Argentina o segundo no Morumbi contra o Cobressal do Chile antes da estreia do tricolor paulista no campeonato brasileiro já na primeira semana de abril o começo do São Paulo na Copa Libertadores o Barcelona de Guayaquil completo grupo B onde está o tricolor paulista na competição ou seja o técnico Tiago Carpini a partir de amanhã passa a trabalhar a equipe pensando nestes compromissos inclusive ontem na celebração no sorteio da Comebol para Libertadores da América o presidente Júlio Cazares bancou o treinador após a eliminação para o novo horizontino nos pênaltis no último domingo portanto até segunda ordem segue o trabalho de Tiago Carpini no São Paulo São Paulo é isso Tiago Carpini fica ela não é presidente Júlio Cazares São Paulo claro que toda eliminação ela é frustrante ela dá deixa a gente triste todos os torcedores nós mas nós temos que entender que o Carpini chegou a dois meses e meio é teve muitos problemas de contusões e ele conseguiu logo no começo do ano levantar um título que foi a Supercopa um jogo só mas um jogo contra um grande adversário e depois quebramos um tabu que é algo que incomodava a instituição não teria sentido agora nós por causa de uma classificação desclassificação é rasgar tudo que foi feito é não pode rasgar tudo que foi feito até porque é muita calma nessa hora você acredita no potencial desse treinador você entende que esse treinador tem a qualidade para poder gerir o seu elenco a sua estrutura você pensou suficientemente para poder contratar um treinador de 39 anos que em algum momento pode apresentar uma certa imaturidade todas essas questões precisam ser colocadas e aí a partir do momento que você tem a ter uma resposta positiva você tem que ter firmeza para segurar e para honrar uma decisão que você já tomou ninguém tem que ter compromisso com o erro mas tem que saber suportar pressão informações que chegam do corinthias para você alô pedro ramiro boa tarde fala ele é um abraço a você um abraço ao amigo ligado na rádio bandeirantes o corinthias conheceu ontem os seus adversários na copa sul-americana sorteio da fase de grupos colocou o argentino juniors novamente no meio do caminho do corinthias lembrando que no ano passado foi adversário do timão na libertadores empatou por 0 a 0 na argentina e venceu o alvinegro por 1 a 0 em itaquera outro time é o raci em uruguai que não vive uma boa fase no campeonato nacional é o nono colocado em cinco jogos três derrotas e tem um técnico que uma curiosidade era carpinteiro no passado por outro lado tem também o nacional do paraguai que é o último colocado também do campeonato nacional apenas uma vitória em nove jogos disputados então corinthias que estreia justamente na primeira semana de abril e provavelmente não vai poder contar com o volante maicon diagnosticado com uma lesão no reto femoral e o coringão ainda não divulgou quanto tempo ele vai ficar afastado mas é a mesma lesão que igor coronado teve coronado deve voltar em breve aos gramados mas ainda não deve estar disponível o técnico antônio oliveira já na sexta-feira para o jogo treino contra o santos na vila belmiro grande abraço ele é corinthias doze horas e mais vinte minutos bom saber que você está por aqui hum que delícia que você esteja por aqui e neste horário então hum ainda mais saboroso olha vamos com as informações do santos santos se prepara a santos de fábio carilli santos de marcelo teixeira santos de otero santos de felipe melo boa tarde boa tarde ali a grande abraço para você para todo mundo ligado na rádio bandeirantes o santos segue de folga os jogadores voltam a trabalhar na próxima quarta-feira sexta-feira tem um jogo treino contra a equipe do corinthians se preparando para é claro o duelo contra o bragantino pela semifinal do campeonato paulista mas nos bastidores a diretoria vem trabalhando e hoje o santos tem uma reunião com o CEO do pacaembu nesta terça-feira o presidente marcelo teixeira planeja mais jogos do santos na temporada na capital paulista inclusive na série b do campeonato brasileiro aliás o santos enviou profissionais para uma visita técnica ontem na neokimicarena o objetivo é jogar aqui na capital paulista semifinal contra o bragantino o peixe aguarda uma definição da federação paulista de futebol em relação às datas das semifinais né para saber se vai poder jogar na capital paulista é claro que a preferência é do palmeiras se palmeiras e santos jogarem no mesmo dia o santos vai ter que jogar na baixada agora se o jogo foi forem um dia do palmeiras e do santos em outro dia aí o santos poderia jogar na capital paulista vai depender então se a data será diferente se o jogo vai ser na quarta-feira da semana que vem e outro na quinta-feira para o santos mandar o jogo na capital paulista o acordo com corinthians já está costurado santos e olha além deste acordo 50 mil torcedores pelo menos na neokimicarena algo absolutamente impossível de acontecer na vila belmiro então ah mas a vila é a vila é a casa do santos nunca deixará de ser a casa do santos a vila belmiro nunca você deixará de ficar confortável quando está na sua casa agora não se esqueça se você tiver 50 mil torcedores sendo 40 mil seus torcedores santistas na neokímica arena além da arrecadação além do recurso você vai ter também uma grande força por parte dessa torcida te impulsionando então essa história de que olha a vila vai fazer melhor para o santos eu não vi isso acontecer na última partida contra a portuguesa então eu entendo que talvez o marcelo teixeira esteja neste momento pensando muito realmente a esse respeito alô presidente é você continuamos fazendo os entendimentos conversamos hoje com o presidente reinaldo da federação paulista e conversamos sobre as possibilidades estamos aguardando que está havendo um estudo por parte da federação como serão as datas das semifinais se serão os dois jogos dia 27 ou se pode ser desmembrado para 27 e 28 uma quarta e quinta-feira se isso for possível nós já estamos numa linha de frente nós hoje estivemos com diretores e profissionais do santos que gentilmente o presidente augusto liberou para nós avaliarmos o itaquerão estiveram hoje à tarde lá no itaquerão até como alguns representantes também do futebol profissional para analisar o estado do gramado o estado do gramado requer algumas providências de manutenção que também a empresa que é a mesma que cuida aqui do nosso estádio se prontificou a colocar em ordem nos próximos dez dias até os dez dias que seja o limite máximo também para definição do jogo caso o santos venha optar para que o gramado esteja em ordem e por parte também da diretoria do santos e da diretoria do corintas existem entendimentos já avançados já para o jogo anterior né com com vistas a que nós queríamos jogar também no itaquerão nesse jogo com a portuguesa não foi possível porque não tivemos exatamente a a data vaga nem de sábado nem de domingo por causa do palmeiras e de são paulo agora não agora acredito que se nós tivermos a chance de jogar uma partida de semifinal vinte e sete a outra vinte e oito nós poderíamos também fazer a opção do jogo em são paulo ele pode ser o seu homem de área nossa área na rádio bandeirantes rede bandeirantes de rádio nossa área oferecimento na carta amortecedor é hg sabe por quê porque é na carta é tudo azul pela frente para tudo na vida existe um porquê e aqui entre nós a gente sabe existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada qualidade e durabilidade das peças do veículo sobre confiança quando a gente tá ali na direção então por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta peças para carro moto ou caminhão é na carta porque ora porque na carta fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente no trânsito escolha a vida chegando a hora de levar o seu estilo de vida na maclart maia com o toyota corolla cross xrx hybrid dois mil e vinte e quatro não deixe escapar essa oportunidade de luxo e eficiência corolla cross xrx hybrid o carro mais vendido do mundo em sua versão suv por duzentos e treze mil reais com taxa zero e trinta e seis vezes ou seu seminovo com bônus de vinte mil reais visite a maclart maia e a toyota em quatro endereços pinheiros prasleme berrine pacaembu e saiba mais paz no trânsito começa por você você já experimentou ouvir a bandeirantes na nova freqüência estendida os aparelhos mais modernos e até os celulares sintonizam oitenta e seis ponto três já tem muita gente com a gente no daio muito boa qualidade excelente o oitenta e seis ponto três e agora eu só uso a freqüência oitenta e seis ponto três ando muito por isso interior de são paulo agora com a faixa estendida é uma maravilha estamos ouvindo aqui em casa em sorocaba a transmissão está ótima eu estou escutando a oitenta e seis ponto três aqui em campinas que pega muito bem tem 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 já estou ouvindo a rádio na faixa estendida e vou te ver a oitenta e seis ponto três sua nova freqüência da sua rádio bandeirantes rede bandeirantes de rádio você ouve nossa área na rádio bandeirantes oferecimento nakata pensou motopeças pensou nakata sabe porquê ora porque nakata conheça só que hospitality a maior rede de camarotes prêmios do brasil com camarotes nos principais estádios brasileiros a só que hospital e te leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar open food presença de ídolos segurança além de muita música alegria para torcer pelo seu time do coração o melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do brasil é na só que hospitality conheça toda a rede em só que hospitality ponto com ponto br agricultura construção civil coleta de lixo distribuição de bebidas mercados móveis o que esses setores têm em comum essa é fácil todos eles têm um atego o caminhão pronto para qualquer negócio o caminhão mais versátil da mercedes-benz está ainda melhor ainda mais robusto menor custo de manutenção e um novo visual vá até uma concessionária mercedes-benz e conheça de perto mercedes-benz paz no trânsito começa por você entra o fim de tarde e é hora daquela resenha de futebol meu amigo resenha seguro bet as últimas do seu clube os jogos que vem aí e os palpites dos placares dos gols da artilharia e você participa direto pelo whats resenha seguro bet de segunda a sexta às cinco da tarde aqui na bandeirantes oferecimento seguro bet.com ofertas e bônus diários nossa área bandeirantes oferecimento nakata amortecedor é hg sabe por quê? porque é nakata é tudo azul pela frente para não ter agarra agarra na área nossa área na rádio bandeirantes bandeirantes rede bandeirantes de rádio agora é na grande área nossa área Brasil no ar Elia Júnior lá vamos nós a partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil esta é a sua rede bandeirantes de rádios unida unida nesta terça-feira 19 de março para que você possa continuar a ter por aqui a melhor informação esportiva expectativa para Brasil e Inglaterra expectativa para Harry Kane tem feito partidas impressionantes e batido o recorde histórico com a camisa do Bayern de Munique o Bayern de Munique tem apenas a segunda colocação na Bundesliga não será campeão da Bundesliga nesta temporada já que o Bayern Leverkusen tem uma vantagem que vai lhe garantir este título e olha dez anos depois hein porque há dez anos consecutivos o Bayern de Munique é campeão da Bundesliga e o Thomas Tuchel desta vez vai ter que engolir a amarga decepção de não dar ao título do Bayern um título que normalmente e de maneira muito frequente o Bayern tem conquistado lá na Bundesliga em compensação a equipe evoluiu muito nos últimos jogos e está nas quartas de final da Champions contra tudo e contra todos inclusive contra até a permanência do técnico Thomas Tuchel à frente do Bayern de Munique já que o Bayern anunciou que ao término desta temporada ou seja entre junho e julho o Thomas Tuchel deixará de ser técnico da equipe imagine só se o cara conquista a Champions e a direção já tem anunciado a sua saída olha olha a situação de qualquer forma o Brasil enfrenta uma seleção da Inglaterra interessantíssima adversário de alto nível que há muito se prepara para voltar a ter um pouco daquilo que foi a invenção do futebol os ingleses inventaram o futebol em algum momento tiveram a supremacia dele principalmente na Copa de 66 que sediaram mas depois a maionese desandou e nunca mais encontraram o caminho há alguns anos estão tentando reencontrar este melhor caminho e este confronto contra a seleção brasileira é muito interessante hoje é um dia importante também porque temos expectativa em relação àquilo que possa vir a acontecer nos campeonatos regionais claro que a data FIFA dá um tempo interessante para que não só treinadores mas acima de tudo dirigentes jogadores possam ter foco e concentração naquilo que precisam fazer e não naquilo que gostariam de fazer atenção jogadores foco total naquilo que é a missão naquilo que é a sua profissão então vai ser muito interessante confrontos entre Atlético Mineiro e Cruzeiro nas Minas Gerais entre Internacional e Grêmio lá em Porto Alegre e tudo isso é claro permeado daquela emoção que o campeonato regional propicia no Rio de Janeiro teremos Flamengo e Nova Iguaçu o Nova Iguaçu a grande surpresa dessa competição mas convenhamos é um time que tem olha só 270 mil reais mês de despesa com salários de jogadores olha a loucura que é isso olha a desproporção de um time que com muito mérito chega a uma decisão de campeonato carioca gastando 270 mil reais mês é quase um terço daquilo que ganha só o Medel no Vasco da Gama e o time do Nova Iguaçu superou o Vasco na semifinal então são estas questões que me movem dentro do futebol do esporte da vida um time que tem 270 mil reais mês de gastos com jogadores está na decisão do campeonato carioca de 2024 o que é que fez o Fluminense o que é que fez o Botafogo o que é que fez o Vasco da Gama para permitir uma desproporção tão gigantesca de orçamento e de estrutura em relação ao Nova Iguaçu estas são questões que precisam ser colocadas e que a cada dia devem ser colocadas de maneira mais clara tem que haver cobrança tem que haver cobrança para cima de todo mundo gostem ou não 12 horas e mais 35 minutos bora girar muito mais o futebol para você é ou não é Felipe Mello seja bem vindo de volta garoto girando ele com informações da Libertadores da América já temos os grupos formados e não teremos confronto brasileiro na fase de grupos o Fluminense atual campeão caiu no grupo A com times tradicionais Serro Portenho do Paraguai Aliança Lima do Peru e Colo Colo do Chile serão os adversários do Flusão na fase de grupos da Libertadores já o São Paulo caiu no grupo B e vai reencontrar rivais do passado e jogar no deserto do Atacama o tricolor vai enfrentar na fase de grupos o Barcelona de Guayaquil o Tadieres da Argentina e o Cobressal do Chile mudando de tricolor falando do Gaúcho o Grêmio está de volta à fase de grupos da Libertadores após quatro anos e caiu no grupo C ao lado do Estudiantes da Argentina o The Strongest da Bolívia e o Atipato do Chile quem também voltou para Libertadores depois de anos aliás sete anos foi o Botafogo que caiu no grupo D ao lado da LDU do Equador Universitário do Peru e o Júnior Barranquilla da Colômbia já o Mengão vai até a altitude de La Paz encarar o Bolívar também vai jogar na Colômbia contra o Milionários em altitude e no Chile enfrenta o Palestino o Rubro Negro que tenta o tetracampeonato caiu no grupo E da Libertadores da América quem também está em busca do quarto título é o Palmeiras que vai enfrentar o time do Papa na estreia da Libertadores no grupo F o Verdão encara o San Lorenzo da Argentina o Independente Del Valle do Equador e o Liverpool do Uruguai aliás que nunca jogou contra o Palmeiras e o Atlético Mineiro caiu no Grupo G ao lado do Rosário Central da Argentina o tradicional Penharol do Uruguai e o Caracas da Venezuela qual brasileiro se deu melhor ou pior nessa fase de gols Nossa área com Elia Júnior Boa 12 horas e mais 38 minutos adorei a sonoplastia aí do nosso giro e olha quem se deu melhor nessa fase de grupos acho que ficou bem equilibrado esse sorteio e um sorteio equilibrado ele é proporcional ele é justo e é isso que eu espero é você gostou? Ixi é mesmo? cuidado cuidado olha só estamos estamos celebrando pra você esta sonoplastia especial do Roger Palme essa participação sempre brilhante do nosso Mamone e é claro o nosso rei da mesa na operação que é Ricardão Garci você não colocou nenhuma palma aí Ricardão e a celebração de Ricardão Garci na nossa sonoplastia aí sim é produção executiva de Felipe Melo pra você ontem ontem um dos meus convidados no tempo técnico programa que apresento todas as segundas-feiras à noite entre dez e onze e meia da noite com o Salvo Espínola e com o Jorge Nicola no Bande Esportes um dos meus convidados foi Eduardo Batista técnico do Novo Horizontino tá maduro Eduardo importante tá reciclado entendendo o que precisa fazer vai ser osso duro hein não pensem que apesar do grande favoritismo do Palmeiras que a maionese vai ser tranquila de ser batida não acho que este seja o caso a partir de agora então Eduardo Batista pra você aqui na sua ponta da linha na ponta da linha Grêmio Grêmio Novo Horizontino prazer mais uma vez poder estar conversando com vocês aí principalmente com o Elia que constantemente a gente tá sempre batendo um papo né Elia muito obrigado pelo convite você sabe o Edu a gente tava aqui a gente tem numa pauta a parte do treinador que eu considero ser muito importante o protagonista é o jogador é verdade mas o treinador ele orquestra ele tem capacidade de gestão e a gente tá num embate aqui e você participou diretamente desse embate porque foi o Novo Horizontino que desclassificou o São Paulo porque eu tenho dito o seguinte o Carpini pode até não ter a experiência necessária pra esse momento mas ele tem conhecimento e ele fez um modelo pra que o Luciano perdesse duas oportunidades pra que o André Silva tivesse chance e não tivesse capacidade nenhuma pra poder fazer as jogadas da maneira como o Caleri com certeza faria e aí eu não acho que seja justo a gente ficar colocando tanta responsabilidade pra cima de um treinador que fez a bola chegar ao último terço do campo e os jogadores que são os protagonistas não tiveram capacidade de metê-la pra dentro o que é que você pensa disso, Edu? Acho que o treinador ele é o que monta a estratégia é o que treina e os jogadores são os executores eles que tomam as decisões dentro do campo então eu vejo que é uma responsabilidade dividida mas defendendo um pouquinho o São Paulo encontrou uma barreira muito forte ontem a nossa equipe é uma equipe defensivamente bem estruturada e conseguiu neutralizar bastante a equipe do São Paulo tirar as principais jogadas deles nós conseguimos fazer um bom jogo e aí também imerta um pouquinho também do Novo Horizontino senão parece que só o São Paulo que jogou e é demérito para o São Paulo de maneira nenhuma eu vejo o demérito do São Paulo tinha uma equipe forte que já está apresentando um bom futebol há mais de anos desde o ano passado e chega forte para uma decisão como a que foi ontem então o São Paulo encontrou uma barreira forte o São Paulo é um adversário forte mas encontrou um time também que soube fazer as escolhas na hora do jogo e nós fizemos essas escolhas aqui a semana passada quando dissemos que a grande barreira do São Paulo não era nem o próprio São Paulo era o Novo Horizontino um time muito organizado e muito bem treinado por você então mérito de quem consegue avançar sim sem dúvida nenhuma diga lá Salve Oi Edu alegria estar aqui com você parabéns aí pelo Novo Horizontino parabéns pela semifinal por sua carreira por tudo mas eu vou voltar um pouco e querer saber onde você estava Edu eu em 1990 salvo algum engano Edu acho que você completa 54 anos no final desse mês e nós somos me corrija se eu estiver errado e nós somos mais ou menos da mesma idade eu com 20 anos assisti aquela famosa final caipira Novo Horizontino e Bragantino e assisti por um motivo estava na escola de árbitros e fui ver José Aparecido de Oliveira apitar aquele jogo você estava onde naquele momento Edu e aí a pergunta principal o que seria para você se em 2024 tiver uma final Novo Horizontino e Bragantino eu completo 52 anos agora em março a gente tem praticamente a mesma idade e eu estava a primeira partida em Novo Horizonte e a segunda partida em Bragança Paulista eu tinha ali 17 anos e acompanhei tudo muito de perto e de repente você poder ali técnico de forma muito forte trabalhando no esporte passagem pelo Fluminense na ponte você foi ao Palmeiras os resultados até bons 21 jogos 14 vitórias que era a eliminação no Campeonato Paulista para a ponte e depois de passar pelo Atlético Paranaense Edu entendo o que eu vou falar você não teve mais oportunidades em grandes clubes passou por diversos clubes e agora reconstrói seu trabalho com ótimos resultados com o Mirasol e com o Novo Horizontino eu queria saber por que seu nome deixou de ser especulado nos grandes por exemplo nesse ano São Paulo e Corinthians fizeram apostas em técnicos com muito menos currículo que você esse foi um debate que a gente teve inclusive no início do programa me ajuda a entender por que os grandes clubes não tem te convidado apesar dos trabalhos especialmente os últimos no futebol paulista consistentes ô Nicola obrigado pela oportunidade eu acho que primeiro como você mesmo disse foi uma ascensão meteórica talvez ainda muito jovem não jovem talvez de idade mas jovem na função eu acho que todo esse tempo eu tenho usado para me reconstruir para saber bem aonde aonde é o ponto que eu tenho que atacar que trabalhar eu me entender como treinador então todo esse tempo eu acho que serviu para mim e o próprio Mirasol e agora o Novo Horizontino me deram essa oportunidade de eu entender qual é a minha principal característica me deu o tempo me deu o tempo de evoluir taticamente hoje eu me vejo muito mais pronto do que anos atrás a gente tem uma uma diversidade bem legal ainda ainda estou ainda me vejo engatinhando ainda mas eu me vejo muito superior ao passado então a gente continua trabalhando eu não tenho muito essa preocupação de um time grande vir me buscar eu quero um projeto grande como eu mesmo disse eu tive grandes resultados com o esporte quando eu tive dois anos para trabalhar eu tive grandes resultados com a Ponte Preta quando eu tive um ano e meio para trabalhar a mesma coisa no Mirasol agora no Novo Horizontino já são aí um ano e meio de uma construção forte então a gente segue trabalhando segue evoluindo e se preparando para um dia ter uma oportunidade é o que eu falo a gente espera oportunidade mas eu não me empolgo eu aprendi a escolher os projetos que eu vou entrar Edu vou te fazer três perguntas e a gente vai no pá e bola aqui a primeira você está no final do jogo você tira o seu melhor jogador o Romulo que por acaso também é um grande cobrador de pênaltis você não correu muito risco e se tivesse perdido nas penalidades não seria cobrado por isso? Olha o Romulo ele cansou um pouquinho quando a gente tirou ele ali é um jogador que ele precisa e a contratação dele para o Palmeiras vai passar um pouquinho por isso pela evolução física a gente estava perdendo meio campo ali e eu precisava reforçar aí eu tirei o Romulo e eu coloquei o meu melhor batedor que era o Danilo Barcelos ele vinha com um problema de uma infecção no olho na macutivite e debilitou bastante ele não pôde iniciar a partida então foi o momento que eu entendi que eu poderia colocá-lo no campo porque ele era ele era o meu melhor batedor talvez eu tivesse perdido o Romulo porque eu tinha que fazer essa correção tática o jogo não tinha acabado mas automaticamente o Danilo entrou e é o meu melhor batedor e as escolhas que a gente faz durante o jogo talvez se o Danilo tivesse entrado e perdido talvez viriam as críticas mas essa decisão a gente tem que tomar antes eu não posso tomar depois então a gente pensa bastante trabalha para poder acertar o máximo possível eu fico muito confortável quando você me disse que substitui colocando o seu melhor batedor aí me dá uma tranquilidade em relação a substituição por falar nisso você vai enfrentar o Palmeiras que tem o treinador mais glamuroso do momento o maior salário da América do Sul um dos maiores salários de treinador do mundo é um time que tem um bilhão de reais de orçamento e você sabe exatamente o tamanho do novo horizontino se você jogar de igual para igual contra o Palmeiras a chance tende a zero Edu qual é a ideia? a gente tem que entender o nosso tamanho com todo respeito ao Palmeiras nós já nos enfrentamos em Novo Horizonte talvez foi um dos melhores jogos do campeonato que eu pude assistir foi um jogo muito leal viril físico como todo jogo do Palmeiras é e a nossa equipe é também a gente tem que buscar neutralizar o Palmeiras a gente tem que saber a gente tem que saber os espaços que a gente tem que buscar a gente tem que marcar mas eu não posso baixar as linhas contra o Palmeiras o Palmeiras é um time que se você baixar muito as linhas se você temer o Palmeiras é muito fatalmente você vai perder o jogo tomar os cuidados saber onde marcar o Palmeiras é uma equipe reativa é uma equipe que alonga muito o seu jogo você tem que tomar cuidado para o seu campo não ficar aberto o Palmeiras te atrai para uma linha de goleiro com uma bola longa de um zagueiro em profundidade para os seus velocistas e uma possível segunda bola para os seus volantes então tudo isso tem que ser monitorado tem que ter atenção para que a gente possa marcar bem e conseguir o resultado o novo horizontino dentro do campeonato paulista enfrentou todas as equipes grandes e a gente conseguiu fazer bons jogos então espero que a gente mais uma vez entenda o jogo que nós vamos fazer e consigamos mais um resultado e se Deus quiser passar para a final não perde para os grandes mas aborda um ponto muito importante o Palmeiras é bom no futebol reativo e quando você marca alto um time que é bom no futebol reativo você corre mais riscos e hoje dentro do futebol risco e erro são os grandes vilões do futebol então se eu puder te dar um conselho fique com esses na cabeça risco e erro grandes vilões do futebol de minha parte para terminar Edu você sentiu o São Paulo nervoso você sentiu o Rames nervoso você chegou a conversar isso com os seus jogadores na hora da cobrança de pênaltis eles estão assustados vão aproveitar vão para cima você sentiu o Thiago menos experiente o Carpini menos experiente para aquele momento decisivo do jogo o São Paulo é uma grande equipe então tem grandes grandes jogadores é lógico que no final nos 10 minutos quando o torcedor começa a criticar o Carpini e quando a torcida faz isso ela não está criticando só o Carpini ela está mexendo com o torcedor com os jogadores em campo então a gente sentiu ali que os jogadores ficaram mais ansiosos e o jogo caminhou para as penalidades o que a gente reuniu antes dos pênaltis o que eu pedi para eles a tranquilidade nós trabalhamos muitos pênaltis mas muitos pênaltis mesmo durante toda a semana estudamos o Rafael o goleiro do São Paulo para que a gente tivesse o cuidado de acertar a gente acertando a gente jogaria a pressão para o lado de lá então é uma estratégia a gente também são armas que a gente tem do mesmo jeito que a gente sofreu ali com 60 mil pessoas durante quase todo o jogo quando o estádio de repente ficou um pouco mais agressivo com o São Paulo a gente tentou aproveitar da melhor maneira é isso Edu a gente nunca se esquece daquilo que é o mais importante o resultado é senhor da razão e a gente vive em cima do resultado então às vezes eu sempre estou conversando com todos os treinadores eu gosto muito de trocar mensagem com os treinadores independentemente deles estarem na crista ou não mas é fato você dá mais espaço dentro do retrospecto da mídia quando o resultado é acompanhado do ótimo profissional que por acaso Eduardo Batista é muito obrigado viu Edu obrigado você Elia mais uma vez nossa área com Elia Júnior Nakata e futebol tem tudo a ver sabe por quê? porque a Nakata joga em todas as posições tem componentes para carro moto e caminhão e é craque em tudo o que faz tanto que é líder em suspensão e uma das marcas mais admiradas pelos mecânicos do Brasil e quando entra em campo não tem erro é muita qualidade desempenho e resistência para você dirigir com mais tranquilidade e segurança por isso na hora da manutenção de seu carro moto ou caminhão não tenha dúvida fale com o seu mecânico de confiança e confira tudo que ele e a Nakata podem fazer para deixar tudo azul no seu caminho fica combinado então na hora de escolher peças para carro moto ou caminhão faça como o seu mecânico e marque um golaço vai de Nakata por quê? ora porque a Nakata é tudo azul pela frente Rede Bandeirantes de Rádio já imaginou ter uma conta pensada para acelerar seu negócio? ela existe é a conta Stone com ela dá para vender de todos os jeitos cartão, pix, boleto e todas as vendas ficam registradas automaticamente no app para você não perder tempo contando lotinha se precisar acelerar ainda mais seu negócio a Stone ainda tem um empréstimo que você paga no ritmo das suas vendas com uma conta assim você sai na frente baixe o app confira todas as condições e abra a sua Stone um novo modo de botar o seu negócio para girar o dia a dia na Brasprés é tudo azul com segurança rapidez e qualidade no Brasil de leste a oeste norte a sul tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade tarifas na medida e pronto atendimento informações em real time com precisão e pela aeropressa sua encomenda vai de avião ligue 01121889000 ou pelo site Brasprés você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil multicampeão no Speedtest saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes seus documentários seus games e é claro suas corridas com a melhor conexão aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br afinal com a Claro você se conecta mais com a velocidade claro você merece o novo quem é apaixonado por esporte faz valer seu palpite uma plataforma que leva seu entretenimento muito a sério segurobet.com apostas digitais jogos online são diversas modalidades e as melhores odds do mercado o Pix cai na mesma hora é rápido divertido e seguro de verdade ofertas e bônus diários cadastre-se agora mesmo resgate seu bônus de primeiro depósito e vem dar green segurobet.com pra se manter conectado pode contar com a gente fique ligado seu sempre presente seu energia que se renova seu todo mundo aprova conectada com o futuro oh 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 seu toda cidade tá ligada sucesso em toda parada tecnologia na sua casa oh 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 fios e cabos elétricos cio conectada com o futuro já imaginou ter uma conta pensada pra acelerar seu negócio ela existe é a conta Stone com ela dá pra vender de todos os jeitos cartão, fix, boleto e todas as vendas ficam registradas automaticamente no app pra você não perder tempo contando notinha se precisar acelerar ainda mais seu negócio a Stone ainda tem um empréstimo que você paga no ritmo das suas vendas com uma conta assim você sai na frente baixe o app confira todas as condições e abra a sua Stone um novo modo de botar o seu negócio para girar o dia a dia na Brasprés é tudo azul com segurança rapidez e qualidade no Brasil de leste oeste norte a sul tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade tarifas na medida e pronto atendimento informações em real time com precisão e pela aeropress sua encomenda vai de avião ligue zero onze dois um oito oito nove mil ou pelo site Brasprés o que com rede bandeirantes de rádio o tenda atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio o lance do tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue no hortifruti em todos os produtos compre também pelo site tendoatacado.com.br escolha a opção de retirada ou delivery de acordo com sua região tenda é o atacado que todas as torcidas adoram tá na sua vida tá no tenda tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Pant da Stuttgart o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos a mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Pant Stuttgart Graças a La Vida gravada por vários artistas brasileiros foi composta pela cantora chilena Violeta Parra eu sou a Rose Germano e estarei em cartaz no teatro Itália Bandeirantes nos meses de fevereiro março e abril com dois espetáculos um sobre Violeta Parra com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha e o outro sobre Frida Kahlo com direção também de Luiz Antônio Rocha vendas de ingressos no Simplan esperamos por vocês acabou de inaugurar no coração do Itaim o novo conceito da marca Lelis o Lelis Pizzaria Itaim um cadáver variado com pizzas e massas tradicionais e exclusivas em um ambiente moderno e aconchegante conheça Lelis Pizzaria Itaim aberto no almoço jantar e finais de semana com opções especiais peça pelo delivery 11 9 5 5 8 3 8 5 0 1 ou pelo iFood Lelis Pizzaria Itaim a pizzaria que faltava em São Paulo rua Leopoldo Couto Magalhães 524 arroba Lelis Pizzaria Itaim Nossa Área com Elia Júnior acabou terminou mais um Nossa Área pra você com muito carinho com muito agradecimento com muita gratidão pela sua enorme audiência boa tarde fiquem com Deus e boa sorte bola pra frente na Rádio Bandeirantes hora de sair da nossa área Rádio Bandeirantes de São Paulo CYK 687 transmitindo em ondas médias 840 kHz ZYM 680 VIP Rádio e Televisão Limitada 90.9 MHz em frequência modulada no aplicativo Bandplay e pela internet radiobandeirantes.com.br ouvida em todos os lugares do mundo Rádio Bandeirantes Y